Não vai virar tendência o que a gente criou Vai quebrar cartório o que a gente inventou Prejuízo pro amor A gente nunca combina de se encontrar Cada um com seu soleio e com seu solo pra lá Cada um faz seu papel Não tem fidelidade, mas se trova é dois fiel A gente criou um novo Estado Civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo A gente criou um novo Estado Civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo Isso é tudo em dinheiro e com seu solo pra lá E a gente nunca combina de se encontrar Cada um com seu soleio e com seu solo pra lá Cada um faz seu papel Não tem fidelidade, mas se trova é dois fiel A gente criou um novo Estado Civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo A gente criou um novo Estado Civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo A gente criou um novo Estado Civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo Rapaz, se não se viu, esqueça tudo Esqueça tudo, quem gostou faz barulho, Brasília Faz barulho, Brasília Fala na praia Obrigado, Brasília O sol de palmas O embaçador Quem gostou faz barulho aí, gente Que pancada